As mensagens pedindo a continuidade das explicações dos programas sociais na nossa página, fizeram com que nós, o canal, postássemos no vídeo antecipado. Estamos felizes por vocês terem a iniciativa de querer conhecer os programas que fazem parte do nosso meio social. Nesse segundo vídeo, vamos falar de mais 5 programas sociais. Carteira do idoso, documento que garante o mesmo acesso ou desconto de no mínimo 50% no valor das passagens interestaduais, de acordo com o Estatuto do Idoso, destinado a pessoas acima de 60 anos que não tem como comprovar renda individual de até 2 salários mínimos. Aposentadoria para pessoas de baixa renda, destinada a pessoas de baixa renda que não trabalham fora de casa, atuando como trabalho doméstico, pagando por mês uma alíquota de 5% do salário mínimo. Esse é um dos benefícios que estão sofrendo mudança e quando for possível nós atualizamos, certo? O Brasil Carinhoso apoia mais creches, transferências automáticas de recursos financeiros, sem necessidade de convênio ou outro instrumento para custear despesas com manutenção e desenvolvimento da educação infantil. Programa de cisterna. Através do armazenamento de água da chuva em cisterna construída com placa de cimento ao lado de casa, as famílias que vivem nas zonas rurais do município semiário passam a ter água potável em alguns espaços de casa. Telefone Popular O telefone popular tem franquia mensal de 90 minutos para chamadas locais entre telefone fixo e assinatura mensal com valor inferior a R$ 15,00. Para fazer ligações para celular e chamada de número de distância internacional, é preciso inserir crédito nos telefones. Esse é outro benefício que está sofrendo também mudanças e assim que possível eu trago para vocês a atual do programa, tá certo? E como vocês sabem, estamos querendo bater a meta de 10 mil inscritos no canal. Se você é inscrito, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like e para quem está conhecendo o canal e gostou dos nossos conteúdos, se inscreve. Vamos rumo a 10 mil inscritos. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti